E Parintins já começa a viver a movimentação pré-Festival Folclórico. Hoje tem lançamento do CD do Boi Caprichoso. Com o tema Brasilidade, o artista Glember Castro foi o grande vencedor da escolha da tela para o cartaz do Festival Folclórico de Parintins versão 2016. A escolha aconteceu ontem no Centro de Atendimento ao Turista Cate. A tela será enviada para a Secretaria de Cultura do Estado para a confecção do cartaz. Representa o encontro das raças, o encontro das cores, herdada da cultura nordestina, intitulada nas cores vermelho e azul, né? Que é herdada de Rock Seed e Lindolfo Monte Verde, transformando a festa do Boi de Parintins. Depois da escolha do cartaz do Festival Folclórico de 2016, as atenções se voltam aqui para o Curral Zeca Chibelão, onde, daqui a pouco, o Boi Bumbá Caprichoso lança o CD Viva Parintins. Amanhã, o Boi realiza o seu primeiro Boi de Rua. O Curral Zeca Chibelão está pronto para o evento. Além do levantador de toadas da Via Saiague de itens como o Amo do Boi e apresentador, haverá também o alto do Boi. Mas, ao contrário de outros anos, a festa do Boi não aqueceu o comércio local. De uns quatro anos para cá, a cidade festa de Boi não está boa, não. Não está, não está mesmo. O time do Vasco desembarcou agora há pouco aqui na capital. A repórter Sara Lencar traz as informações. É isso mesmo, Márcia. A delegação do Vasco desembarcou agora há pouco em Manaus. O voo chegou no horário previsto às cinco horas da tarde. O saguão do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes estava lotado de torcedores que fizeram questão de vir receber os jogadores do time do coração. Por aqui, a segurança precisou ser reforçada pela polícia militar para evitar tumultos. Nós vimos muitas famílias, crianças com bandeiras e camisas do Vasco. Os jogadores foram simpáticos, pararam para tirar fotos, dar autógrafos. Mas foi tudo muito rápido, porque eles seguiam direto para a van, que os levou para o hotel. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Sara. E para os torcedores do Flamengo, ele chega logo mais às sete da noite. A gente continua falando desse clássico, porque a repórter Marquilze Pereira está ao vivo na Arena da Amazônia e traz outras informações. Boa noite, Marquilze. Olá, Márcia. Boa noite. Desde as oito horas da manhã dessa sexta-feira, os torcedores de Vasco e Flamengo começaram a fazer a troca dos ingressos na bilheteria aqui da Arena Amadeu Teixeira. São aqueles torcedores que compraram os ingressos pela internet, aí eles imprimem o comprovante, trazem um quilo de alimento não perecível e fazem a troca. Agora, o detalhe, para quem não conseguiu comprar ainda, amanhã 3.600 ingressos vão estar disponíveis aqui na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. São ingressos que não foram vendidos pela internet. O jogo está marcado para as três horas da tarde desse domingo, horário de Manaus. E olha, torcedores de Vasco e Flamengo vão ter acesso à Arena da Amazônia por portões diferentes. Os vascaínos vão entrar pelo portão A, que fica na Avenida Pedro Teixeira, e pelo B, na Constantino Nery. Os flamenguistas vão entrar pelo portão C, que fica também na Constantino, e pelo D, que fica na Lóris Cordovil. O policiamento vai ser reforçado, 900 homens vão trabalhar, quatro centros dentro da Arena da Amazônia e 500 aqui fora. Mas o monitoramento também vai ser feito com câmeras aí pela polícia militar. Como é um clássico, há uma expectativa de público recorde, né? O maior público que nós tivemos aqui na Arena da Amazônia foi durante a Copa do Mundo, na partida entre Suíça e Honduras, quando 40 mil e 300 pessoas, Márcia, lotaram o nosso estado. Como eu falei, a expectativa é grande, mas olha, Vasco e Flamengo devem treinar amanhã, o Vasco às 10 horas da manhã, e o Flamengo às 3 da tarde, mas pelo visto, os treinos não vão ser abertos para os torcedores, o que é muito triste, porque tem todo um sigilo tático, todo um mistério. O Vasco aí tem alguns desfalques, mas o detalhe é que o Vasco joga pelo empate. O vencedor dessa semifinal vai pegar o vencedor da partida entre Botafogo e Fluminense. Os portões vão abrir ao meio de meia, Márcia, mas olha, todo o entorno da Arena vai estar interditado a partir das 10 horas da manhã. Bom, e a gente torce aí para que seja um clássico de paz na capital da Amazônia. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Marquinhos, e com toda a certeza é por isso que a gente torce, para que o jogo corra tranquilamente e sem nenhum incidente. Muito obrigada, viu? E hoje é comemorado o dia do descobrimento do Brasil. São 516 anos de história, marcada por muitos movimentos políticos, e hoje nós estamos vivenciando mais um fato decisivo para os rumos do país. O segundo impeachment. Nos últimos anos, a nação passa por um momento de desilusão com a política. As manifestações tomaram as ruas de várias capitais desde 2014. Mas fica uma pergunta, todo mundo sabe o que isso representa para a história? Sim, é histórico, com certeza. Para mim é histórico. É histórico, para mim é histórico. Mas protestos contra os governantes do país começaram lá atrás, há 516 anos, quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses. E para alguns especialistas, a data foi o início de uma história inconveniente. Discutir descobrimento hoje é bastante equivocado. E comemorar descobrimento é passar por cima de atrocidades, de genocídios e de violências que permanecem até hoje. Se nós formos observar toda a questão referente à política indigenista, falar 22 de abril, a gente tem que falar dos índices, a gente tem que falar das populações tradicionais que foram certamente violentadas e fortemente massacradas nesse processo todo, como o são até hoje. Em 15 de novembro de 1889, houve a troca do governo imperial pelo republicano no país. Aqui em Manaus, a notícia chegou dias depois. E foi aqui na Praça Dom Pedro II que as pessoas se reuniram. De lá para cá, muitos acontecimentos marcaram a política do país, como o golpe militar em 1964, o movimento direta já e o impeachment de Collor em 1992. 24 anos depois, a história volta a se repetir. A nossa breve história republicana é uma história marcada por muitos avanços, muitos retrocessos e muitas rupturas. Então nós temos basicamente uma história marcada, sobretudo, por um conjunto de intervenções, fortes intervenções militares. A própria proclamação da república foi uma intervenção dos militares na esfera do poder político. E a partir daí, os militares construíram uma história de intervenções. Aldizio viveu isso de perto. Ele é jornalista desde dezembro de 1968. Acompanhou todos os movimentos políticos e lembra de cada detalhe quando ia para as ruas protestar contra a corrupção. A primeira vez que eu apareci no jornal, foi com uma mordaça na boca, na época que mataram o estudante Edson, lá no Rio de Janeiro. Eu estava saindo com uma mordaça na boca, com dezenas, centenas de estudantes da igreja de São Sebastião. Mas essa insatisfação representa uma regressão ou avanço à democracia? Não está nem avançando, nem regredindo. O Brasil está no mesmo lugar. O Brasil é o replay do fracasso. E ele não foi o único a viver dois momentos históricos. Muita gente em Manaus lembra dos motivos que fizeram levantar a bandeira contra a corrupção desde aquela época. O colo acho que ele saiu porque ele mexeu com a caderneta de poupança, né? Atingindo tanto com a classe menos favorecida. Naquele tempo pintavam as caras, saíam as caras pintadas, né? E foi mais intenso. No último domingo, foi decidido por 342 votos o pedido de impedimento da presidente Dilma Rousseff, encaminhado ao Senado, que deve julgar as acusações de crime de responsabilidade fiscal da presidente e também o afastamento. Os brasileiros acompanharam voto a voto, uns vestidos com as cores da nação e outros de vermelho, cor do Partido Trabalhista. Esses alunos com idade entre 16 e 18 anos vivem pela primeira vez com a instabilidade política. E apesar de novos, tem uma opinião formada sobre o assunto. A corrupção não está só hoje, não. Está no tempo de FHC, está no tempo de vários presidentes que passaram. Só acho que, pelo fato de ele ser um país democrático, o povo que tinha que decidir esse impeachment, não os deputados, Senado. Para este cientista político, a decisão de como essa situação vai terminar pode sim ter influências aqui no Amazonas. O ideal é que nós tenhamos um regime político e um presidente que possa ir até o fim do seu mandato. A ideia da democracia e da república requer isso, uma certa estabilidade democrática. Então, quando há processos de impedimento de presidentes democraticamente eleitos, isso de certa maneira causa um prejuízo para a própria república, para a própria estabilidade democrática. Pois é, há menos de uma semana do descobrimento do Brasil, a nação voltou a se desestabilizar na economia e na representação política. Aí fica uma pergunta, qual o futuro do país? Para falar a verdade, eu espero a melhora para o nosso Brasil, né? É o que todos devemos esperar. Que seja melhor, porque pior do que está é impossível, não. Eu acho que não vai melhorar nada, não. Acho que daqui para pior. Tomara que melhore. O Jornal em Tempo termina aqui e a gente se vê amanhã. O Jornal em Tempo termina aqui e a gente se vê amanhã.